Um país que crianças eliminam, e não ouve o clamor dos esquecidos. Onde nunca os humildes são ouvidos e uma elite sem Deus é que domina. Que permite um estupro em cada esquina e a certeza da dúvida infeliz. Onde quem tem razão baixa a serviço e maltratam o negro e a mulher. Pode ser o país de quem quiser, mas não é com certeza o meu país. O país tem bis e o respaldo de um estímulo incomum. Pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país. Um país que os seus índios discriminam, e a ciência e a arte não respeitam. Um país que ainda morre e demaleita por atraso geral da medicina. Um país onde a escola não ensina, e o hospital não dispõe de raio-x. Onde o povo da vila só é feliz quando tem água de chuva e luz de sol. Pode ser o país do futebol, mas não é com certeza o meu país. Um país que é doente, não se cura, quer ficar sempre no terceiro mundo. Um país que do poço fatal chegou ao fundo, sem saber emergir da noite escura. Um país que perdeu a compostura, atendendo a políticos sutis. Que dividem o Brasil em mil Brasis, para melhor assaltar de ponta a ponta. Pode ser um país de faz de conta, mas não é com certeza o meu país. Um país que perdeu a identidade. Sepultou o idioma português. Aprendeu a falar pornô e inglês, aderindo a global vulgaridade. Um país que não tem capacidade, de saber o que pensa e o que diz. E não sabe curar a cicatriz, desse povo tão bom que vive mal. Pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza o meu país. E não sabe curar a cicatriz, desse povo tão bom que vive mal. Tchau! 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 Obrigado.